A 35ª Olimpíada Brasileira de Matemática está com inscrições abertas até o dia 30 de abril. A competição é direcionada a estudantes a partir do 6º ano do ensino fundamental, ensino médio e universitário. A inscrição deve ser realizada pela instituição no site que aparece na tela. A Olimpíada é dividida em quatro fases. A aplicação da prova da primeira fase irá ocorrer em cada escola inscrita no dia 15 de junho. Como parte da premiação serão entregues medalhas de ouro, prata e bronze, além de certificados de menção honrosa. Thais Mejer para a TV Campus.